Música Requerimentos, indicações, projetos de lei, enfim, o dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara Ajaú. Esta é a segunda rodada do programa Fala Vereador em 2021. E nesta edição eu recebo aqui no plenário do Poder Legislativo, a uma distância segura, por isso estamos sem máscara, o vereador do Republicanos, Luizinho Andreto. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar passando para o público os trabalhos que eu realizei na Câmara. Vereador, a gente começa esse nosso bate-papo falando sobre a volta às aulas presenciais no sistema híbrido. O senhor, assim como outros vereadores, esteve em loco em algumas dessas escolas para acompanhar essa retomada. Qual a avaliação que o senhor faz? A avaliação é que eles fizeram a retomada sem o conhecimento do que estava acontecendo nas escolas. De duas escolas que eu fiz a visita na manhã da segunda-feira, que foi o retorno das aulas, eu notei que a escola não estava totalmente preparada para esse retorno. Inclusive havia falta de produtos que estão na merenda escolar, que são as hortaliças e frutas. Na escola do Frei Galvão, eu pude verificar que não existe material para o professor trabalhar. Não tem um computador, o mínimo, o básico de uma situação híbrida de ensino, o professor não tem o computador para poder fazer a aula remota também para os alunos que ficaram em casa. Vereador, sobre a retomada da economia, esse tem sido um dos principais assuntos nas últimas sessões ordinárias. Como é que o senhor avalia esse momento da pandemia? O senhor é a favor dessa retomada, da flexibilização das atividades econômicas? Eu acho que o Jaú melhorou muito os seus índices nas últimas semanas. Nós passamos por um período complicado. O Jaú se sentiu, ficou em casa e o resultado é esse. É a redução dos números, a melhora nos índices. Então eu acho que eu vejo muito que o prefeito está tentando, junto ao governo do estado, uma flexibilização maior. Os números que o Jaú apresenta são bons, só que a gente depende muito do governo do estado. Por mais que o prefeito tente abrir o comércio, faça um decreto, a gente viu exemplos de cidades vizinhas que a justiça acaba derrubando e que deve ser seguido o estado. Eu acho que o Jaú já está em condições de poder fazer a sua retomada, gradativa, consciente, com o pessoal respeitando o distanciamento, respeitando as orientações das organizações mundiais de saúde. E eu acho que a gente já está na hora de começar a trabalhar esse foco de voltar à economia da cidade. Vereador, ainda falando sobre esse tema pandemia, o senhor é um dos autores do requerimento que questiona a prefeitura sobre a utilização de testes para a Covid. Gostaria que o senhor trouxesse mais informações a respeito dessa situação. Soou como uma bomba, eu acredito eu, que a prefeitura quando anunciou que foram encontrados testes rápidos numa sala lá no NGA. E surpreendentemente eram milhares de testes, sendo que até o momento haviam sido usados, isso foi em janeiro que foram encontrados, na transição de governo, segundo o ex-secretário não haviam informado, ele foi lá e localizou. Aí esses testes, eles são cerca de 10 mil testes, que precisavam de um curso do Butantan, porque eles foram doados através de um convênio com um laboratório particular. Foi feito esse estudo, foi passado como funcionavam esses testes, só que eles ficaram parados lá no NGA. São mais de 10 mil testes e até o momento, com a resposta de um requerimento que eu fiz, junto com o Borgo, foram usados 487 testes em três meses. E o surpreendente é que o teste vence agora em julho. Então tem menos de três meses para poder utilizar esses testes, são mais de 10 mil. E a gente sabe que a cidade precisa de um monitoramento da Covid, para a gente ter uma noção, para fazer indicações do local que precisa de uma atenção maior para conter a pandemia. Eu acho que esses testes seriam de grande valia para fazer um estudo e não estão sendo utilizados. Trabalho de monitoramento da doença. Isso, monitorar por região, pode fazer. Agora, através de jornais, nós sabemos que a Prefeitura tem a intenção de realizar testes em regiões com mais chamados do SAMU. Eu acho que isso é importante. É tardio, mas é importante para a gente ter uma noção, por região, qual a situação da pandemia na cidade. Imperador, nesse contexto ainda da pandemia, o senhor apresentou um requerimento para saber se estão sendo feitos os protocolos referentes à Covid-19 na rodoviária, já que ali é uma porta de entrada da cidade. Recebemos visitantes de outros municípios que chegam pela rodoviária. No requerimento que eu fiz sobre a rodoviária, eu fui bem específico, perguntando sobre teste, teste não, sobre a aferição de temperatura, a verificação das pessoas que chegam na cidade. Como resposta do requerimento, eu não tive essas informações. Eu só fui informado por esse requerimento, que é feita a higienização do local e a limpeza constante. Eu não consegui acompanhar essa limpeza constante. Já vi algumas vezes sendo feita a desinfecção da parte do terminal por caminhão-pipa. Mas sobre a prática de aferir a temperatura das pessoas que chegam pelo terminal, eu não verifiquei isso. Imperador, ainda falando sobre a rodoviária agora, o senhor fez um requerimento pedindo informações acerca da segurança ali do local, pedindo informações também sobre obras de infraestrutura ali na rodoviária, que já era uma demanda antiga também da população. É bem antiga. Bastante reclamação sobre principalmente os banheiros. A situação dos banheiros da rodoviária é caótica. Então, eu fiz esse requerimento para buscar a resposta que o povo queria. Já não é de agora. Isso a gente deixa bem claro. O banheiro não quebrou agora, não está ruim agora. Então, eu busquei junto à prefeitura as informações a respeito disso. Eles me informaram que depende de toda uma estrutura, porque é um prédio tombado, então não pode chegar lá e simplesmente fazer a reforma. Tem que ter uma aprovação disso. Então, já foi encaminhada toda a documentação para fazer essa reforma, para fazer a impermeabilização do prédio. E sobre a segurança, eu recebi bastante vídeos sobre brigas de moradores de rua que vivem lá no local e perguntei sobre a atividade delegada, que estava fazendo um serviço excelente lá. A van da polícia parada lá na praça inibia muito situações que podiam trazer risco às pessoas. Só que, infelizmente, nos últimos meses, a gente viu que a viatura foi retirada de lá. Então, eu questionei isso. E nisso eu fui informado que, por conta da pandemia, para verificação de aglomeração, para ajudar a fiscalização da prefeitura, eles foram tirados de lá, a atividade delegada foi tirada do local para ajudar a prefeitura na fiscalização. Mas, que assim que terminar, melhorar a fase do Plano São Paulo, a cidade, a classificação, vai ser retornada a atividade delegada para a rodoviária. É um momento de exceção em todos os sentidos. Isso, exceção. Só que o pessoal aproveita a exceção para começar a bagunçar de novo. Então, acho que seria interessante fazer essa divisão para o pessoal ver que a rodoviária não ficou desguarnecida. Então, manter o pessoal lá e, mesmo assim, ajudar na fiscalização também. O policiamento presente, com certeza, inibe as ações criminais ou de, às vezes, até deteriorar o patrimônio público. Exato. Vereador, o senhor apresentou um requerimento pedindo informações acerca do fechamento do teatro, Elza Munerato. O objetivo do senhor é entender esse processo? Isso, porque, no fim, a cidade ficou sem um espaço cultural, grande, como era o teatro Elza Munerato, histórico, com grandes eventos que foram realizados lá. Foi feita uma permuta da área ali. Isso, é isso que eu estou tentando entender. O que foi feito? Qual foi a troca? Onde foi a troca? Que área foi doada? Como está sendo feito? Já foi lavrado isso? Está tudo certinho? Porque o teatro já, a gente acompanhou pela mídia, que o teatro já foi retirado, as cadeiras de lá. Inclusive, tem algumas já que estão no depósito da prefeitura, ali no Camargo, no Antigo Camargo. Então, eu queria entender como que se deu essa permuta, como que funcionou, que área que a prefeitura retomou, se é compatível com a área do teatro. Então, é uma demanda antiga também, é outro assunto antigo, que deu repercussão, que a gente não tinha resposta. Então, às vezes o pessoal fala, pô, eu não questionava antigamente. Não questionava, mas porque eu não era vereador. E agora, citando o vereador, a gente consegue ter um caminho mais prático de você buscar informação através dos requerimentos. Então, é só isso. É para dar uma explicação, principalmente para o pessoal que está com essa dúvida, como que se deu essa troca de terrenos. Vereador, o senhor é um dos autores, juntamente com os vereadores Matheus Turini e José Carlos Borgo, de um requerimento que indaga a prefeitura sobre a quantidade e os valores empenhados para a aquisição de medicamentos como ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina nos anos de 2019, 2020 e 2021. Medicamentos que compõem o chamado kit COVID. Qual o objetivo do senhor com esse levantamento? O principal desse levantamento é comparar uma resposta de requerimento que o Matheus recebeu de perguntas sobre o kit COVID. Então, nesse caso, eu quero aguardar a resposta sobre a quantidade para poder ter base de uma informação que ele recebeu e fazer o comparativo, para ver se o atual governo está desconversando em todas as áreas, porque é apresentada uma coisa pelo prefeito e pela Secretaria de Saúde é apresentada outra situação. Então, é só para confrontar as ideias, ver se estão batendo. Vereador, na área da saúde ainda, o senhor, juntamente com o vereador Borgo, fez um requerimento pedindo informações para a administração municipal se a Prefeitura pretende licitar medicamentos e insumos, entre eles, insulina e as agulhas, para atender a população que precisa. Esse também já era um problema antigo. Como é que está a situação? O senhor recebeu uma resposta? Não, até o momento eu não recebi resposta a respeito, mas cobrança eu recebi bastante. O pessoal está tentando fazer a... pegar os medicamentos na rede municipal, na rede pública, não estão conseguindo fazer essa retirada. Não é problema de agora, não é novidade, já vem de antigo, mas o pessoal está falando que nos últimos meses não está conseguindo pegar insulina. E o problema é que a gente vê que... Eu acompanho muito o processo solicitatório da Prefeitura, pelo site, e a gente vê que não tem, por enquanto, a intenção de compra. Então, eu busquei informação através do requerimento, que é o mecanismo que o vereador tem para buscar, se a Prefeitura já está trabalhando para fazer a regularização do fornecimento das insulinas e agulhas, inclusive. É importante que o requerimento é a forma oficial. A Prefeitura é obrigada a responder ao vereador, por isso é o principal mecanismo para conseguir essas informações. Muitas vezes a gente não consegue realizar a ação, mas a gente pega a informação. É através dela que a gente repassa ao pessoal que acompanha o trabalho da gente. Vereador, o nosso tempo já está quase se esgotando. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre um projeto que o senhor pediu informações, o Apolônias do Bem, que propiciava tratamento odontológico gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica. O senhor quer saber se esse projeto segue, se ele parou, vai continuar depois? Sim. Jaú é referência no apoio às mulheres vítimas de violência. A Casa da Mulher Jaúense mudou o nome agora, antigamente Casa Rosa, vai ser mudado o nome, né? Faz um trabalho excelente e copiado por várias cidades. O trabalho que Jaú realiza para as mulheres é muito reconhecido. E pesquisando sobre as políticas públicas para as mulheres em Jaú, eu ouvi o Apolônias do Bem, que já foi realizado pela Casa Rosa, pela Secretaria, anos anteriores. É um projeto muito interessante, que dá apoio, levanta a autoestima das mulheres que foram vítimas de violência. Ele dá o tratamento odontológico às mulheres que foram vítimas de agressões. e eu queria indagar a Prefeitura se tem, se foi um projeto sazonal, se foi realizado esporadicamente, ou algum dia, se ele pode ser englobado, colocado junto nos projetos das políticas públicas para as mulheres. Porque é muito interessante isso, é de extrema importância. Levanta a autoestima, tentar uma mudança de vida, começar do zero, esquecer o passado. Isso é primordial. Vereador, tempo esgotado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E você que nos acompanha, eu quero que você continue nos acompanhando através da TV Câmara, todos os trabalhos que eu realizo aqui na sessão. E muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. Esse foi o vereador Luizinho Andretto, do Republicanos. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto